Bom dia a todos os ouvintes, Rádio Nova Era, da Rádio Clube do Faxinal. Nós estamos em conjunto aqui com o meu amigo Berimbal, da Cormã Nova Era. Vamos aí partilhar essa entrevista. O Berimbal faz uma pergunta e eu também faço outra. Fica à vontade, Berimbal. Pode começar. Nessa última reunião do ano, a gente tem aqui os prefeitos elogiando esse trabalho importante que o Carlos Gil fez, até de ajudar os demais municípios, trabalhar em parceria. Então, o balanço da reunião da Múvia é positivo, né? Com certeza, juntamente com a diretoria e todos os prefeitos, acho que foi um ano de muito trabalho e de bastante conquistas que a Múvia se colocou em diversas questões, lutando por causa da energia elétrica, pela prorrogação, por causa do tribunal de conta e em diversas ações. Tivemos várias reuniões com autoridades conjuntas, secretário de segurança, onde já está vindo os efeitos. Já são 100 policiais na região a mais, né? E agora, na segunda-feira, temos uma reunião de trabalho com o governador Beto Rencha e com todos os prefeitos, onde estaremos reivindicando melhorias para o Vale do Ivaí como um todo. Presidente Carlos Gil, essa semana foi publicado aí, tanto no blog do Berimbal, tanto no blog do Júlio Silva Lindo também, em outras imprensas escritas, a questão de uma auditoria que o senhor fez aqui na prefeitura do município de Ivaiporã, né? Falando um pouquinho aqui do seu mandato, como é que o senhor vê essa auditoria sendo feita? O senhor até explicou na matéria que não era nada pessoal, nada de retaliação. Como é que o senhor vê essa auditoria sendo feita, achando aí supostas irregularidades na ordem de 2 milhões e meio de reais no município de Ivaiporã? Ivaiporã é uma preocupação e uma tristeza muito grande, né? Você vê esses números, porque só ouvia falar da administração passada, que era a administração de transparência, uma administração honesta, né? A prefeitura era toda aberta, a única sala que era fechada era a da licitação. Até por isso a nossa desconfiança em relação à conduta. Então a auditoria foi feita também, porque o processo de transição não foi confluído com êxito, né? Tendo em vista o clima era bastante de animosidade na época. Então por isso nós pedimos esse levantamento, já que os dados não foram nos passados na época. Aí foi feito e foi achada 10 irregularidades. Esse é o auditor, o técnico que nos fala, que encontrou montagem de licitação, favorecimento de pessoas, sobrepreço, que chegam a esses valores. Então não é justo que a população pague por isso e o município vai atrás, se realmente tiver tudo errado, para a devolução desse recurso aos cofres públicos. E realmente a gente já pegou a saúde da prefeitura bastante combalida. Presidente Carlos Gil, o deputado Alexandre Cury, encontra-se aqui hoje na reunião da MUV. Tem algum pedido especial para que ele leve ao governador? A gente sabe que ele também é um deputado que luta muito pelo município de Vaiporã. Tem algum pedido específico, presidente? É, o deputado foi ele que nos agendou essa reunião com o governador. Então até isso que a gente vai tratar, né? Vamos tratar de todos os assuntos que a gente vai estar levando por essas melhorias na saúde, na infraestrutura. Um dos pedidos que a gente já tem definido, que é a nova, uma rodovia ali vindo do Grandes Rios, né? Beneficiando o Grandes Rios, o Rosário e o Rio Branco, ligando com o Jardim Alegre até a Barra Preta, essa ponte, se não possa nos garantir que passa já, nós vamos buscar ao menos que ele banque o projeto. E com o projeto pronto, depois vai se tornar muito fácil, né? E vamos também estar pedindo melhorias aqui do campus da UEM. O pessoal está lutando com muita dificuldade, faltando servidores e professores. Então é uma reunião de bastante trabalho, o deputado que está sendo esse elo de ligação para que essa reunião aconteça. Queria agradecer as suas palavras aqui na Rádio Clube de Faxinal e dizer que a gente sempre está à disposição, viu, presidente? Parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Eu que agradeço, Júlio, agradeço o trabalho de vocês presentes em todas as reuniões da MUD, vocês que repercutem tudo o que acontece aqui, sem a imprensa, né? Com certeza a informação ia ficar restrita a muita poucas pessoas. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.